Sim, chegou o fim de ano e com ele reaparece aquele que só dá as caras nessa época, tal qual o Papai Noel e a canção Então é Natal de Simone, o top 6 do sexto round. E como a gente sempre tende a olhar pra trás e analisar o que aconteceu nos últimos 12 meses, o top 6 de hoje vai listar os melhores do MMA em 2021. E só um aviso, essa é uma lista extremamente pessoal, os critérios não são uniformes, mas eles vão ser explicados item a item, fechado? Então vamos pra lista. Pra começar aquecendo os motores, vamos falar de dois lutadores que embora não tenham atingido feitos históricos como cinturões ou records, tiveram seus melhores anos dentro do Ultimate. Belal Mohamed fez quatro lutas em 2021, com três vitórias e um no-contest, chegando ao impressionante quinto lugar no ranking da categoria até 77kg. Já Gerald Mirschad sequer chegou no ranking, mas teve uma baita recuperação, principalmente depois do péssimo 2020 que teve e que terminou com uma senhora lambada diante de Ramza Timaev. O simpático cachorro cansado emplacou três vitórias seguidas no ano, a sua melhor marca na organização, e saiu da beira da demissão pra beira do ranking. Eu sei que agora você deve estar falando, pô, o Carrano perdeu o restinho de sanidade que tinha. O Anderson Silva nem fez uma luta de MMA nesse ano, bebeu gima, ô maluco? Calma lá, realmente o Anderson Silva não fez nenhuma luta de MMA em 2021, mas é um nome que está diretamente ligado ao esporte. É um dos grandes lutadores de artes marciais mistas de todos os tempos e que vai carregar a modalidade consigo onde quer que esteja, seja nos esportes de combate ou não. E incluí-lo aqui também é uma forma de corrigir uma pequena injustiça histórica, pois eu e o Renato não falamos dele no podcast em que citamos os melhores brasileiros do ano. Isso porque 2021 foi um ano gigante pra ele. O Spider foi de uma saída melancólica do UFC em 2020 pra uma posição de respeito e destaque que ele merecia, mas não vinha tendo nos últimos anos. Uma vitória que pegou muita gente de surpresa sobre Julio Cesar Chaves Jr. no México. E um nocautasso pra cima do ex-campeão do UFC, Tito Ortiz, fizeram de Anderson Silva um dos ativos mais requisitados no mundo das superlutas de boxe. Pra reunir dois nomes tão heterogêneos assim em um único item, a justificativa só pode ser uma, os melhores fora do UFC. Sim, Adriano Moraes, Vadim Lenkov e muitos outros tiveram um ano muito bom, mas o impacto causado por AJ McKee e Kyla Harrison foi diferente. McKee simplesmente destronou aquele que foi considerado por muito tempo o melhor lutador peso por peso fora do UFC e ainda de quebra capturou o cinturão dos pesos penas do Bellator. Invicto no MMA, o filho de Antônio McKee valorizou as suas ações e se tornou um dos principais astros do Bellator, casa pela qual fez as suas 18 lutas profissionais. Já Kyla Harrison ganhou o seu segundo torneio valendo um milhão de dólares da PFL, mantendo a sua usual dominância sobre as adversárias. A judoca olímpica também encerrou o seu contrato com a organização, sendo cortejada tanto pelo Bellator quanto pelo UFC. Em alta como está, Harrison chegará na nova casa mais valorizada do que nunca e como um dos nomes mais quentes do MMA feminino no momento. Eu sei que eu falei dos melhores fora do UFC no último item e que a PFL obviamente não é o UFC, mas o desempenho dos brasileiros na organização merece um destaque especial. Das seis categorias que tiveram torneios valendo um milhão de dólares, a metade delas, três, tiveram campeões brasileiros. Nos pesos pesados, Bruno Capelosa conquistou o torneio em uma das histórias mais emocionantes do ano, sagrando-se campeão na mesma semana em que perdeu seu pai. Nos meio pesados, o ex-UFC Antônio Carlos Cara de Sapato manteve a sua invencibilidade fora do Ultimate e botou no bolso o maior cheque da sua carreira. Nos leves, Rauch Manfield também escreveu um roteiro de cinema, saindo das dificuldades dos últimos anos, a posição de substituto no torneio e até evitando uma luta contra o seu compadre Nathan Schultz para o título e o cheque milionário. Se a gente considerar apenas o aspecto esportivo, é provável que Kamaru Usman seja o atleta do ano em 2021 no MMA. E olha, ele é o favorito para copar nas premiações por aí. O pesadelo nigeriano defendeu seu cinturão por três vezes, com um nocaute diante de Gilbert Durinho, um nocautasso para cima de Jorge Masvidal, um adversário que ele escolheu a dedo, e ainda passou o Kobe Covington a limpo outra vez, saindo vitorioso em uma das lutas mais complicadas da sua carreira. De quebra, Usman não só ganhou as maiores bolsas da sua carreira e se consolidou como um bom vendedor de pay-per-view, como ainda virou o número um peso por peso na organização. É difícil competir com isso, mesmo que nomes como Cyril Gani e Rosina Marrunas tenham tido bons anos também. Quer dizer então que rolou uma verdadeira brasileirada no número um da lista? Com certeza, mas as razões para isso são muito boas. Em 2021, Charles Dubronque se tornou apenas o segundo lutador brasileiro a conquistar o cinturão dos leves do UFC. E ele ainda fez isso provando que é possível chegar lá pelo caminho longo e árduo. Isso não veio sem contratempos. Charlinho foi bastante desmerecido no processo, mas a vitória sobre Dustin Poirier no último pay-per-view do ano foi a cereja no bolo. Agora, Dubronque vai para o próximo ano com objetivos grandiosos em mente. Ou ele vai encher os burros de dinheiro lutando contra Conor McGregor, ou vai se aproximar do recorde histórico de defesa de cinturão da categoria. Quem sabe, dá até para fazer os dois. O outro brasileiro a se tornar campeão em 2021 corou simplesmente uma das histórias mais fantásticas dos últimos anos no MMA. Foi uma trajetória longa, mais de sete anos desde a sua primeira tentativa em 2014, que terminou com a traumática derrota para a John Jones. E, finalmente, apenas dois dias depois de completar 42 anos de idade, Glover Teixeira se tornou o segundo campeão mais velho da história do UFC. Uma história inspiradora de superação que a gente viu de perto fazer reacender a chama do torcedor na reta final de 2021. E essa é a nossa lista de hoje. Você concorda? Discorda? Acha que ficou faltando alguém? Diz aí nos comentários. Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês a sorteios das nossas camisetas exclusivas do canal. Se puder dar um like também nesse vídeo, ajuda demais a espalhar o conteúdo do sexto round pelo YouTube. Eu vou deixar aqui em cima um link para a minha última resenha, para você acompanhar nesse sábado de Natal, aproveitando. Um feliz Natal para você e para a sua família. Um abraço e até mais!